Corda arrebentando, já teve no meio do show. Muito. Continuou lindo e pleno, cantando lá. É, às vezes continua até na música, né? E faz um intervalinho ali, só dá uma sapiada, pede pra algum colega que tá do lado que vai com a gente, né? Esquecer letra de música. Uh, isso aí é direto. Todo dia é uma música diferente. Nossa, isso aí é direto, acontece muito. Desafinar. Ah, desafinar às vezes acontece também, porque às vezes a gente quer dar uma aquecida no pulmão, no peito, né? Quer tomar aquela canjibrina, acaba comendo as palavras. A música que era ir pra praia com você, falou, vou pra praia com você. Ficou, é mais ou menos assim. E ele tava imitando o sapo cururu antes da gente começar aqui, que ele falou, gente, eu tô... Estou aquecendo as minhas cordas vocais. Como é que é, Felipe? Vou fazer pra vocês verem assim. Ensina nóis. É um sapinho cururu. Angélica, eu morei num apartamento, que eu tinha uma vizinha, que depois das dez e meia da noite, ela fazia esse barulho de óleo. Fazia? Exatamente. É um sapinho cururu. O que será que a minha vizinha tava fazendo, mano? Tava fazendo aquecimento vocal. Que estranho. Fala aí, Felipe. Não era... Aí... E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto